Atenção, atenção, a partir de agora não tem pânico, não tem choque, como diz o Rodrigo, o homem tá na casa, explodiu, da antiga, vamos lembrar, começou assim ó, MCGW, tá ligado? Aquela da antiga pra não ver dançar, vamos que vamos hein, ae! DJ golpeia, seu gostoso! Retrospectiva, 2012, onde tudo começou, vamos que foi bem! Fabel, Fabel, pode pular, pular, ué, pula, 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 Bem de boca, 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 goada na fio corrada do cabuinho... Bem de boca, bem de boca... Pode ir arrastar com a bunda gostoso você ri... Tarrão, tarrão, novinha no grau, bem rebolando pro Ciro Tarrão, novinha no grau, bem rebolando pro Ciro Tarrão, novinha no grau Retrospectiva 2012, onde tudo começou, vamo que vamo hein Vem na mola, DJ Opey na sua escolha